Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Lashday e hoje aí é um novo bug tá que foi descoberto aí praticamente hoje tá um inscrito que me mandou aí tá o Alisson um grande salve aí para o Alisson vai tá passando aí o card dele aí na tela tá e o bug consiste tá na verdade você tá com facão e uma m16 irmãos tá galera e que que você vai fazer o personagem ele vai correr é bem mais rápido do que o de costume você está vendo aqui né ó como é que ele corre vou 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 mostrar aqui para vocês tá você vai trocando rapidamente assim tá vendo ó só que correndo ó rapidamente tá vendo ó E aí você vai apertando tá vendo ó ó mas tem que ser bem rápido tem que ficar trocando a arma ele vai correndo bem mais rápido ó você é louco mano bem louco tá galera E aí você vai trocando assim rapidamente só que tem eu não sei se funciona eu não ainda não testei com outra arma tá é só só com essa daqui ó facão e m16 ó ela corre bem mais ó Tá então bug é esse tá é um vídeo bem curtinho aí é decidi trazer bem rapidamente aí para o canal tá assim que ele me falou já vim aqui testar e tá funcionando testa aí tá galera não é tipo um bug assim tão impressionante né mas muito louco tá comenta aí o que vocês acharam deixa sua avaliação no vídeo e eu te espero no próximo falou Tchau Tchau